E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley e hoje aqui trazendo pra vocês o mapa do Super Mario novamente, mas dessa vez eu vou jogar pra valer, não que no outro vídeo eu não tenha jogado, mas eu falo que eu vou ver até onde eu consigo chegar. E é o seguinte, como eu já expliquei como é que funciona esse mapa, eu vou catar as moedinhas aqui já e vou começar aqui a jogar os estágios, certo? Beleza, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é comprar esse filé aqui e essa espada. Vocês gostaram desse mapa, então eu vou continuar aqui uma série. Beleza, então vamos lá. Estágio 1. Vamos partir pro estágio 1 então. Já tem um cogumelinho aqui, vou explicar novamente, os cogumelos são a pontuação do game aqui do mapa, então quanto mais você pegar, mais cogumelo você pegar, mais ponto você vai fazer. É, então tomar um cuidado aqui pra não cair, que se eu cair já era. Aqui tem mais cogumelos. Deixa eu ver. Dinheiro. E beleza, tem um bolzinho aqui, deixa eu ver aqui que tem arco e flecha. Se eu não me engano... Opa, dei um cortezinho aqui no vídeo sem querer, mas tudo bem. É, se eu não me engano eu cheguei até aquela parte da lava e de lá pra frente eu não sei mais nada, mas até aquela parte eu já sei mais ou menos aqui onde estão as coisas. Ah, eu esqueci de ver aqui a dificuldade. Colocar no difícil, senão eu nunca morro de fome, né? Beleza, tranquilo. Já tenho ali 10 cogumelos. Vou subir aqui em cima porque vai ter um verde lá em cima. E o download desse mapa está aí na descrição. Quem quiser baixar aí e jogar, está aí. E vem com a textura já, não se preocupa não que a textura está dentro desse download aí. Vamos lá, tomar um cuidado aqui. Aê. Pular aqui. Ah, aqui era a parte mais difícil. Difícil. A parte mais difícil era aquela ali. Aqui, ó, tem dinheiro. Dinheiro é bom, cogumelinho. Tem essa maçã dourada que eu não sei pra que serve. Mas enfim, vamos lá. Subir aqui essa escada pulando. Beleza. Tá, toda vez que nós vemos essa escada, isso quer dizer que é o fim do estágio. E tem um zumbi aqui. Acabar com ele antes de descer ali. É here. É here. Tem um cogumelo aqui, hein? Muito louco. Aqui eu lembro que tinha um baúzinho aqui. E tranquilo. Aqui nós já chegamos no estágio 2. É. Aqui, ó. Checkpoint. Dá pra nós dormir aqui e pegar o checkpoint. É. Tem um baúzinho aqui que eu lembro também. E como eu não consigo dormir, eu posso usar o time set. Que falaram que é permitido. Você não pode dormir porque há monstros... Por perto! Sai, creeper! Nossa. Tem dois. Sai fora. Ah, véi. Explode aqui não. Explode aqui não. Não, não, não. Explode aqui não. Explode aqui não. Sorte que ele morreu. Vai pra lá. Caramba, cara. Sorte que ele não explodiu. Agora sim eu consegui dormir. Eita. Vamos embora. Vamos embora. Vamos continuar. Eu acho que tem mais um creeper aqui, se eu não me engano, hein. Me pareceu ter visto dois creepers. Mas, enfim. Vamos lá. É, eu só espero que eles não explodam o cenário ali. Foi uma cagada que não explodiu o cenário ali. Mas, eu tenho que correr aqui, senão eu não pulo. Mas, vamos lá. Nossa, véi. Caramba. Vamos nos concentrar. Vamos nos concentrar aqui. Beleza. Molezinha. Tranquilo. Se liga só. Beleza. Tem dinheiro. Aqui não tem nada. Então, é aqui em cima mesmo. Vou andar com a espada aqui, né, maluco. Aqui é molezinha, né. Tem a escadinha pra subir. Vamos ver. Ah, tá. Aqui, quando eu tava apresentando esse mapa pra vocês, eu morri aqui na água. E eu espero que isso dê a acontecer de novo. Consegui. Tem uma lula aqui. Beleza. Tranquilo. É, véi. Eu acho que toda vez que tem essa escada, é o final do estágio. Quer ver? Ah lá. E vai ter a grandona. Que é tipo aquela parte do Mario mesmo, que você sobe nessas degrauzinhos e pega a bandeirinha ali em cima. No caso, não tem bandeira, mas é isso. Vamos aqui, então. Ó. Ali tem as coisas, hein. Desci aqui já pra andar mais rápido. E tem um baú aqui em cima, ó. Esse você tem que pular e pegá-lo. Vamos ver aqui. Não tem nada. Tem um baúzinho aqui muito louco. Ó meu dinheiro. Sessenta e alguma coisa. Tranquilo. Vamos salvar aqui. Usar aquele time set da hora. E beleza. Aê, tranquilo. É, vamos lá, então. Essa aqui, se eu não me engano, é o estágio da água. Aquele estágio que eu deixei um monte de baú pra trás. Vamos ver se eu consigo pegar ele agora. Vai, véi. Vai, véi. Deixa eu ver. Estágio elemento 1, estágio 3. 1 de 3. Muito todo louco. Beleza. Começou aqui. Aqui vai ter um baú. Não tem nada. Não tem nada. Vamos passar esse baú. Não tem nada. Não tem nada. Beleza. Não tem nada. Aqui tem um cogumelo. Ai, ai. Aqui não tem nada. Vambora. Vambora. Já peguei tudo. Ah, beleza. Respirei aqui. Muito louco. Peraí. Parece que tem alguma coisa aqui debaixo. Ó. O que que tem aqui, véi? Ah, não. Quer ver que eu vou morrer aqui? Não. Consegui. Respirar. Ah, véi. Que parada que é essa aqui? Eu não tinha visto no último vídeo. Peraí. O que que é isso? Bônus level. Ah, moleque. Nossa, véi. Ó. Quanto dinheiro aqui. Vixe. Agora tá da hora, hein. Ih, mas e se eu cair lá? Ah, o dinheiro caiu. E se eu cair lá? O que acontece? Vamos continuar aqui, então, né? Bônus estágio. Eu não tinha visto esse bônus estágio aqui. No último vídeo. E se eu cair ali, véi? Eu não vou cair, porque senão... Tá ligado, hein? Ah, peraí. Onde que eu saí? Ah. Que que é isso? Por aqui. Véi, que que é isso? Peraí, tem um baú aqui. Ah, peraí. Eu acho que tinha como descer lá sim, ó. Peraí, ó. Ó, se eu tivesse caído ali no branco, eu poderia ter ido ali. Então, vamos ver o que que tem aqui em cima. Eu não tinha visto esse estágio no último vídeo. Ai, vem cá. Deixa eu ver. Ah, eu acho que... Não. Deixa eu ver aqui. É, véi. Eu não tinha visto esse estágio aqui. Será que eu passei a lava já? Será que a lava era aqui, ó? Atrás? Ah, eu acho que eu cortei o caminho da lava, hein, galera. Eu acho que eu cortei. Deixa eu ver aqui. Mario. Oh, my God. Não sei o que. Não sei o que aconteceu aqui. Você tem que... Depois de não sei o que... Salvar a princesa. Eu não sei ler inglês. Eu lembro que o elemento... Não sei do que. Ah, véi. Eu não sei ler inglês. Tem uma lã azul. Para que serve essa lã azul? Será que aqui fala? Uhul. Ele deu um gritinho ali, ó. Primeiro elemento. Eu peguei um elemento aqui, cara. Era o primeiro elemento. Eu peguei esse pauzinho aqui. Peguei. Beleza, então. Vamos continuar aqui. Eu não sei para que serve esse elemento. Não sei. Então, se você sabe para que serve esse elemento, inscreva aí no canal. Olha que susto, filha da mãe. Nossa, véi. Olha que muito louco. Camas. Beleza. Aqui, ó. Coloque o ponto e o elemento aqui. Pontos. Elemento. Beleza. Esse baú, se eu não me engano. Tipo, eu coloco as coisas aqui. Vou para outro estágio. Eles vão estar aqui se eu usar esse baú. É... Basicamente isso. Eu não sei para que serve essas paradinhas aqui, ó. Massa dourada. Muito bem. Então, vamos aqui. Dormir. Usar aquele time set. Beleza. Vai. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Foi um vídeo bem curtinho. Vou fazer uns vídeos curtos aí. Para ter mais conteúdo para vocês. Quase todos os dias. Colocar vídeo aí. Beleza. Então, eu vou terminar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei para ajudar. Adicione esse vídeo aos favoritos. E se inscreva no canal aí, se você não é inscrito. Olha, tem umas coisas maneiras aqui. Mas vou deixar para o próximo episódio. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou.